Essa é uma boa hora pra você? Não, na verdade não. Porque eu estou tentando levar em consideração as necessidades dos outros, não só as minhas. Então, se não for uma boa hora pra você, é só me falar. Não é uma boa hora. Tá bom, ótimo. Entrei numa terapia de grupo. Talvez você não saiba disso ao meu respeito, mas eu tenho problemas emocionais muito sérios. Eu sei que tenho feito um bom trabalho escondendo eles, mas agora vou confrontá-los, esperando me tornar uma pessoa melhor. Podemos conversar sobre isso ou eu... O tipo de pessoa que escuta, que leva em consideração o que outras pessoas querem e o que outras pessoas precisam. Catolina, eu tenho de voltar a trabalhar. Tira, meu amor. Você vai perceber várias mudanças em mim. Eu tenho chorado com muita facilidade. Como se sente em relação a isso? Bem, ótima. Você é uma mulher forte e corajosa. É isso que eu espero me tornar. Fico feliz por ter sido uma boa hora pra conversar. Tchau. Tchau.